Fala galera do canal Wesley em geral, aqui é o Zezo junto com o Pip trazendo mais um Donos do Ring meus amigos Pip Rubens, que semana, essa semana que a gente teve, Real Madrid classificado, Atlético eliminado, Barcelona eliminado, Milan eliminado que maravilha, os fãs do Neymar desesperados porque o PSG está avançando, se os caras ganhassem o Neymar com o Mbappé, nossa senhora você com o seu Royce, o sonho do Royce de terminar sua história, segue vivo, mas o Kenny também precisa finalizar sua história então a gente não sabe qual dos dois é a história ainda, o que você pode falar dessa semana maravilhosa e que claro, o destaque principal foi graças a Deus a Rhea Ripley ter abandonado seu time, ninguém aguentava mais Cara, eu nunca tive uma sensação tão boa na minha vida, pra quem não sabe fazia 11 anos que o Borussia não voltava para a semifinal de Champions foi algo histórico assim, destruiu assim, jogou muito jogo com o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid ama focar nesses jogos fáceis e a gente se aproveitou disso e foi para a semifinal, o lado ruim é que o teste de ser demitido foi descartado Se ele ganhar a Champions, ele vira seu ídolo Não, aí eu vou começar a babar ele, eu não tô nem aí, tá ligado? Aí eu quero que ele, eu vou ficar igual o Simeone, vou ficar falando, não, tem que deixar ele trabalhar, não, aquele é bom, não sei o que E pô, ainda mais que aí o Royce também já vai ter cumprido o que ele precisava, né? Finalizar a história Aí acabou, ele pode aposentar mesmo, entendeu? Eu cravei lá atrás, ó, é o Wembley, o reencontro de Borussia e Bayer que foi lá no Wembley O Royce vai ser o remanescente daquele jogo, porque realmente no Bayer sobrou quem? O Neuer daquele jogo e o resto acho que nem tá mais no elenco, né? É Só o Neuer de um lado e o Royce do outro, tá ligado? Aí o Royce faz o gol do título ainda, levanta a taça da Champions Aí avisa, gente, estou saindo do Borussia, obrigado por tudo Não, não encerra ainda, ele vai para a Eurocopa, ganha a Eurocopa com a Alemanha, para sair a zica de vez Depois ganha a Copa em 2026 Não, aí também, aposenta, o ano 2024, ano da aposentadoria Caraca, é verdade Mas, cara, assim, para mim é um sonho isso, assim Eu não acredito em Conte Fados, para mim não tem essa de, ah, Borussia e Bayer, não sei o que Eu ainda acho que vai passar a Real e PSG Mas, na torcida louca do Borussia aí, eu espero muito que os deuses do futebol estejam Aquilo que aconteceu no passado tenha sido um planejamento, porque estava vindo algo maior, né? Que ele foi para o fundo do poço para chegar ao céu no ano seguinte Eu espero Aí tem o roteiro número 2, Harry Kane Nunca ganhou o título na vida Afinal vai ser no Wembley Eu quero que ele não ganhe o título nunca Afinal vai ser no Wembley, ele é inglês A última chance de ligar no título da temporada, e na vida E ser justamente a Champions League, no Wembley Aí pode ser contra o PSG, o Borussia, claro, por ser rival, ia ser mais marcante Aí ele faz o gol do título e encerra a sua história também Outra coisa é marcante Tem a do Wembley, que nunca ganhou uma Champions Pode chegar e ganhar com o PSG E aí se fosse Kane vs. Mbappé Ia ser muito engraçado que um dos dois ia finalizar a sua história Quer saber quem? Se for Royce e Kane também Se for PSG e Real Madrid Ia ser um negócio muito louco O Mbappé jogando com o próximo time dele Qualquer um dos resultados ia ser marcante Caraca, o cara sendo campeão contra o Real Madrid E vai pro Real Madrid Ou ele perde o título pro Real Madrid E vai pro Real Madrid Ia ser surreal Tem duas finais que não tem sentido nenhum Que é Borussia e Real Essa tem um, eu lembrei de um Belling reencontrando o Borussia Ah, mas ninguém liga, né Não ganharam a Bundesliga porque ele não jogou o último jogo E aí ele poderia tirar a Champions do Borussia com o Real Madrid Vai embora, vai embora E Bayern e PSG, Bayern e PSG de novo Ah, nada a ver É, mas aí tem a história do Kane com o Mbappé Um dos dois ia finalizar É verdade, é verdade É só Borussia e Real mesmo É, mas aí tem um contra você Se tiver esse jogo Mano, a gente tem que fazer a maior aposta da história Tem que mesmo Tem que ser a coisa muito pesada É, mas você vai sair por cima, né Porque o Real é mais time O Borussia é uma merda Mas eu faço, mas eu faço Pelo Borussia eu faço Se o seu time chegar na final Não tem como o seu time ser fado Ou se o seu time tirou o Atlético O Real Madrid foi eliminado pelo Atlético na Copa do Rei Na Copa do Rei, é verdade É verdade, é verdade Se fosse na Champions, você acha que passar Porque o Atlético na Champions com o Real Madrid É brincadeira É igual o Liverpool também O Salah já vai perder a vigésima revanche já Vai estar perdido É, o Mbappé ele pode O Salah, cara Eu estava falando para pensar esse dia Ele é o Cold Roads do futebol Ele perde e vai pedindo Não, tem que finalizar minha história Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo É verdade O Liverpool é freguiça O Bayern também, né O Bayern e o Liverpool são freguiças do Real Madrid Até por isso mais um motivo do Real ganhar do Bayern Na era moderna sim Mas no geral está 6x6, Bayern e o Real Caraca, foi doideira, hein Foi doideira Mas sobre o Mbappé, ele pode tirar a virginidade do PSG Pode ganhar a Champions e ganhar a bola de ouro Porque se ele ganhar a Champions, ele vai ganhar a bola de ouro E ganhar a ouro depois ainda É, ainda pode ganhar O cara pode fazer uma história absurda E assim, cara A não ser que o Messi ganhe a Copa América É verdade É, mas assim Se o Mbappé fizer isso, cara Ele vai subir bem no ranking, tá Vai subir bem no ranking de jogadores da história O maior que o Neymar já é Não, e aí Indo pro Real Madrid ainda Então você imagina Que as maiores coisas ainda dele Tá por vir, tá ligado É E é aquela parada que eu falei do Bayern Cara, ganhar no Real Madrid é mole Entendeu? Na hora de ganhar pelo Bulls E ele lesionou Pipocou O Mbappé é a mesma coisa O Mbappé é a mesma coisa A hora de ganhar é agora, velho O ocupado foi o Haller É verdade, ó Uma história menor A redenção do Haller Do Haller, né É, é verdade Do Full Crook O Full Crook é o craque, né, cara Tacante raiz Ele, mano Esse cara, tipo assim Ele começou muito bem Depois ele Depois ele despencou Ele fez o gol da virada de chave Mas, porra Não jogou nada Gol de centroavante, pô Meteu a cabeçada ali Full Crook O nome dele eu acho muito da hora, velho Full Crook Ele tem a mesma pinta de jogador de futebol, cara Pedreiro O Haller é pior ainda Ô, quem tá jogando bem é o Sabitzer Sabitzer é bom Joga muito, mano E a gente pegou ele do Bayern, tá Porque ele fica falando que é filial, filial Mas a gente pegou ele do Bayern E ele antes do Bayern era do Leipzig, né Ou era do Salzburg Não, não, é o Salzburg Era o Salzburg, velho Mas, é isso, cara É isso aí É isso aí É isso aí Tô ansioso Tô doido, né Cara, e pior que assim Eu tenho a mania de ficar maluco nos jogos Mas eu acho que assim Se o Borussia ganhar essa Champions Eu não vou ficar louco Eu acho que eu vou só ficar chorando Eu acho que eu só vou chorar por 10 minutos seguidos É difícil prever reação Eu mesmo, eu até tinha falado Pô, eu nunca vou ficar louco de novo com futebol Pô, o Rudiger bateu o último pênalti contra o City Eu já fiquei louco de novo Ah, pô É doido E você tá na décima quinta Tentando buscar a décima quinta Você vê, futebol é assim É que o City é meio que uma rivalidade moderna É Pessoal ali Então, tipo Dá aquele gol de caraca, mano Aí derrubou os caras de novo De novo Ancelotti contra o Guardiola Agora Ancelotti e Guardiola Tá 2x1, né Tá 2x1 É, e tem aqui em tetologia Não sei se você ligou Mas o Real Madrid também desempatou isso É, sim Os 5 confrontos É, 3x2 nos 5 confrontos Aí sei mesmo Tá 3x2 e 2x1 O Real Madrid meio que coroou tudo Só que a gente não ganhou 2x ainda Manteve o tabu de ganhar lá na Inglaterra Mas passando nos pênaltis, então dane-se É tipo isso É, ganhou, né O JK ficou em depressão, cara Lá no grupo E não queria falar nada O Corinthians tava perdendo pro Juventude Ele não tava nem aí Falaram Eu tô acabado já Tô acabado Nossa, o Barcelona Perdeu os caras Torcedor tudo puto Com o Araújo lá Ai, que absurdo Ele foi muito burro, cara Tipo assim Se ele, vamos supor que ele não é expulso Tudo bem Vai que o cara faz o gol Ele poderia errar Mas se ele faz o gol Ia ficar 4x3, mano Sim Pô, calma também Dá pra te fazer até mais Tem o jogo inteiro ainda Ele matou o jogo inteiro, pô Matou o jogo inteiro E o Mbappé periscou 2x2 no final E o Barcelona tem zero psicológico, né, cara O Xavi é expulso Aí os caras fazem um pênalti depois Toda eliminação do Barcelona Tá sendo assim nos últimos anos É sempre os caras perdem a cabeça E leva lá alguma goleada E de novo pro Mbappé, mano Teve aquele 4x1 também, né O Barcelona tá virando freguês do Mbappé e do PSG Tá começando a acostumar já levar gol do Mbappé, né É, pra acostumar com o Mbappé Ele já tem 3, 4, 5, 6 Acho que ele já tem 6 gols contra o Barcelona Que a outra vez ele fez 3 no Camp Nou E um foi no estágio da França lá Então lá foi 4 Aí agora ele fez mais 2 Já são 6 gols já contra o Barcelona Caraca, que doido Ele enfrentou o Real Sociedad Enfrentou o Barcelona E possivelmente o Real Madrid na final Se fosse o Atlético E depois o Real na final Ele ia jogar a La Liga, praticamente É, ele ia jogar a La Liga Mas aí ele pegou o Borussia Se bem que ele já enfrentou o Borussia na fase de grupo Eu ia falar que ele ia pegar uma indiferente Foi um empate e uma vitória, né Foi um empate e uma vitória Só que assim A vitória dos caras foi totalmente Foi a primeira rodada Não, então Foi a primeira rodada contra o melhor time O Teres, tipo assim Ele não colocou o jogador ofensivo Ele retrancou o jogo inteiro Só que aí Depois do jogo Ele percebeu a merda que ele fez Porque o PSG tava horrível O time ruim Ele viu o que dava pra ganhar E aí no outro jogo Ele se portou de uma forma diferente Só que foi o jogo de comadre, né Porque o empate Dava o primeiro lugar pro Borussia Que é o que eles estavam buscando E dava a classificação pro PSG Que é o que eles estavam buscando Aí acabou que ficou no 1x1 Mas dava pra gente ganhar mole aquele jogo Entendeu? E o empate Ele basicamente foi na última rodada E meio que aquele jogo de compadre, né O Borussia já tava querendo garantir a liderança O PSG só tava querendo passar Aí deu certo lá Que o Milan e o Newcastle colaboraram Acabou que deu O Milan eliminado também A Roma Seguindo o legado de José Mourinho Mourinho mantendo o seu legado Com o De Rossi Está na semifinal Ó, a Roma tá absurda, cara Eles pegaram conference Final ano passado E agora semifinal da Liga Europa O Mourinho mudou o patamar da Roma Mudou o patamar Agora tá competitivo Vamos ver É o risco do trabalho do Mourinho Vai ganhar do Leverkusen nos pênaltis Não vai quebrar a invencibilidade Mas vai passar de fase E o Leverkusen, cara Leverkusen final da Copa da Alemanha Ganhou o Leverkusen final de semana E agora tá na semifinal da Europa Liga Pode ganhar triples coroa E pode ganhar tudo invicto, né Ainda dá pra ganhar tudo invicto Tudo invicto Até com o Estirã Tava passando E mesmo assim Falou, não A gente vai passar Mas não vamos para a invencibilidade Aos 92 o cara fez um gol Para empatar E não perder a invencibilidade Bizarro E do outro lado Atalanta e Marseille Também Dane-se quem passa Pra mim Romero Leverkusen final da espada Com todo o respeito Acho que não tem Não vai dar pra atalanta Ah, italiano contra italiano Não sei não Pode ser que deu uma zica E é verdade Romero e Atalanta Eu não tinha pensado nisso É Pode ser que deu uma zica aí Mas Na conference tem a Fiorentina Clube Bruges Olimpiakos E Aston Villa O Divo Martínez Eliminou um time francês O Lille E ainda provocou os francês De novo, cara Pelo amor de Deus Esse cara aí Foi nos pênaltis Tá ligado? Foi nos pênaltis Ele pegou e provocou os caras Porra De novo esse cara Eu vou torcer pro Clube Bruges Da Bélgica Pô, eu não sei Eu igual do Olimpiakos Eu torci pro Olimpiakos Pelo povo grego E o... Como é que fala? O Arteta, cara Horrível também Nossa, é verdade Você tem que torcer pro Ars Nessa semana, cara Que desgosto Tire, mano Que nojo, assim Sério mesmo Que incompetência, sério Perder pra esse bar Até o Borussia Chegou do Dubai Na Alianz Arena Os caras conseguiram Cara, ainda bem que Eles foram eliminar Imagina se a final fosse Borussia contra a Arsenal Era capaz de cair Um avião no estádio E não ter campeão Não, mas o Borussia Ainda acho que é menos Pipoqueiro, né Porque pelo menos tem Champions O Arteta O Arteta e o Arsenal Não tem nada, mano Eu não sei que babação é Em cima dos caras Os caras não tem nada Vai ficar na Premier League Vai perder Premier League Os caras falaram que o Neu Kesson Era o favorito Do Grupo da Morte Neu Kesson Pelo amor de Deus É foda, cara Foda E por sinal Só tem um tiro inglês vivo Nas três competições Que é o Aston Villa Pra você ver Os seus baba-ovo de Premier League Cadê, ó Cadê a Premier League E aqui Faz sua parte, hein Pelo amor de Deus Pra quem não sabe Eu vou torcer pro Real Madrid Junção novamente Com o povo madridista Eu vou torcer muito Pro Real Madrid contra o Bayern Ah, não sei Eu vou torcer pro Real Madrid E se escuda esse lixo É Se ainda tá com esse negócio do Bayern Eu tô tão tranquilo Que pra mim Qualquer um que for campeão aí Eu não vou ficar desanimado Vou torcer pro Real Mas se der outro Também não vejo nem Os que eu odiava já vazaram Em todas as competições Então eu tô de boa Agora eu posso Ficar igual o Thanos Posso ver o sol Se pôr Sentado Com paz no coração Ô Pipe Seguinte, ó Depois de 15 minutos De conversa aqui De outros assuntos Vamos entrar no que a galera Já deve tá puta Nos comentários Fala de WWE Fala de WWE Ó Nova Era começou Começou a nova era WWE Está em choque Você lembra daquela Maldinha nova era Em 2018 Quando o Bolsonaro Ganhou Aí os caras Agora é a nova era Agora é a nova era Tá em choque Petista Tá em choque Então começou a nova era O que você tá achando Dessa nova era aí A gente teve Tamatonga chegando O grande Tamatonga Aí é engraçado Que quando chegam Uns cara foda Na O Elite Os fãs da WWE Trata como assim O que que é isso aí Aí chega o Tamatonga Eles vão dar O caralho Tamatonga Pô Aí sim Agora vai Agora Agora é o Tamatonga Ninguém nem sabia Quem era Mas tava lá Com o Solo Se cor No Raw O Jey Uso Agora é o top guy Do Raw Tá Top babyface Vai enfrentar O Priest A Uri abandonou O Tito Que mais A gente teve Vai ter AJ Styles E LA Knight Nesse Smackdown Provavelmente O AJ Styles Deve ganhar O Drew Tá irritado Ele não fez nada O Seth Rollins Tá sumido O Roman Reigns Tá sumido O The Rock Foi embora Então assim E essa nova era aí Tem alguma coisa nova Além do design Dos títulos de tag A nova era Só se for Jey Uso Contra Demi Prichard Porque assim De novo Normalmente Quando tem um novo campeão Assim na WrestleMania No show do Samaral O seguinte Sempre é O Number One Contender Que rolou lá Com o AJ Styles E tal Aqui vai ter agora Semana que vem A final É Igual o 2016 Não sei se você lembra Depois do draft Que aí teve 2 Fate of All Rays E Finn Bell E Roman No final Pra ver quem Repertar o Rollins Lá no Sombra É a mesma coisa Só que agora Vai ser o AJ Styles Provavelmente o AJ Styles Vai ganhar E a primeira defesa Do Cold War Eu acho que é da hora Se for o AJ Styles Mesmo se confirmar Que não importa É o AJ Styles Pelo amor de Deus Eu acho que não Mas assim Se tiver o Cold War AJ Styles Um bom primeiro desafio Pro Cold War O que não vai faltar Vai ser uma luta Tomar que seja Em Pay Per View E Damian Priest De uso Tomar que seja No Raw Porque cara Sério Que luta é essa Pô Isso aí é uma luta Pra Qual que é o nome Daquele evento Daquele main event Não sei se tu lembra Daquela hora Não dá pra isso Porque assim Tudo bem Eles estão em patamares Diferentes agora Mas pô Que isso Mas de qualquer forma Tem que acostumar É Mas vamos ver O jogo tem tudo Pra fazer um errado Da hora E vai ter tudo Pra si Eu confesso Que tava todo Algum tempero Que eu não sei Que que é Tá todo Algum tempero Roman Reigns Tá doido Pô Tanto que esse cara Saísse Quando ele finalmente saiu Eu tô me arrependendo Querendo ele de volta Seth Rollins Seth Rollins Também sumiu É O Seth Rollins Sumiu também É verdade Será que É Não sei Não sei Samizem Gable Começou a desafio A gente também no Raw Samizem Gable Ah é O Gable teve a reuturn O Kevin Owens e o Orton Parece que vão entrar em tag Não é isso É Nada confirmado ainda Mas O Orton não participou Do torneio Provavelmente que Queriam proteger ele Já começou Essa Essa Indioquice É Vamos ver aí Tem o Mizu Arthroel Também agora Com esse novo título de tag Que mudou O formato é igual Do Warhammer Champion Do Seth Rollins É Eu acho Cara Que eles poderiam É Porque aí eles separaram Mas eles poderiam unificar Os títulos E fazer um formato só Será que a gente vai botar Um novo formato Pro do SmackDown também Provavelmente né É Com certeza Vai ser parecido Com do Gold É Vai ser aquele Wzinho Provavelmente vai ser É os femininos Já são assim Então vai ser tudo assim É Aí o SmackDown Vai ser o W E o Do Raw vai ser o World Heavy Champion Vai ser tipo Tudo World né É o Universal Acabou de vez Agora eles não chamam Mais de Universal Do Cold Roads É só título unificado Da WWE Ah WWE Underspirit Champion É E aí o Do Seth É o World Heavy Champion É Mas não é igual Então não é igual 2010 Porque 2010 Não tinha Underspirit Era só Underspirit É Mas eu acho que Esse Underspirit Vai sumir Com o tempo Vai virar título A WWE Igual era antigamente É Mas é o certo É o certo Tipo Eu acho Ou seja O Universal durou 2016 a 2014 Dá até pra fazer um vídeo Sobre isso Os maiores campeões Vai dar o que? Seis nomes Ganharam o título Universal É Foi um pouquinho Eu já fiz essa lista E o meu vídeo Totalizado Porque o Roman Seguiu campeão Até agora E acabou Acabou Real Devemos sete campeões No máximo Eu acho Meu vídeo totalizado Ó Beller Owens Goldberg Lesnar Defein Roman Reigns Seth Rollins Defein Braun Strowman Acabou né Goldberg já falou? Já Acabou Acabou Se for contar O Cold Roads Como o último É nove Mas se não for contar É oito Caraca A gente teve nove campeões Universais só Pois é Pois é 2016 pra cá Quase Completou Mais um ano Esse ano Então É Mais ou menos Dezessete Dezoito 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 Sete anos e meio Sete anos e meio Nove campeões Ou oito campeões Aí Sabe o negócio Que me incomoda Um pouco Nessa gestão Nessa nova era Nessa gestão É porque Tipo assim Ficou as paradas Meio desanimadoras Tipo assim Cold Roads Ele vai levar Pelo menos Até a próxima WrestleMania Ou até o Raw Rumble Então você já sabe Que ele não vai perder Tão cedo Aí sei lá Os outros títulos O semi-zenge Porra Ele só pode perder No Summer Arena Porque tem que ser Em evento grande Ou nem assim Porque tudo com ele É reinado grande A Rui Ripley Só perdeu Porque abandonou Aliás Quem pode ganhar O próximo título Da Rui Ripley Se eles forem inteligentes Eles fazem um torneio E aí acho que Eles podem fazer Com a Liv Morgan Que era pra esse evento Com o Drew Ela ganha o título E deboche Da Rui Ripley Tipo Ah Tomei seu lugar E tal É pode ser Mas pô Liv Morgan Será que tá com cara Isso agora? É eles tão dando moral Pra ela Nos últimos anos Então Justificaram a lesão Da Ria com ela Se eles derem Pra backlink Aí mais um erro Da WrestleMania Claro que eles não tinham Como prever A lesão da Ria Mas ela poderia ter ganhado lá Tá ligado É verdade Cara que a Ria Era capaz de varar Mas o Mano Ainda bem que cortaram Pela raiz Foi igual a Beck É a maldição A Beck Ela ganhou na 35 Levou até a 36 Aí passou e perdeu Perdeu É sempre assim Varar duas horas Só menos Não dá não Pra divisão feminina Pois é A Bianca Ela vara um ano Aí perde do paper O seguinte também É Caraca Mal de som Mané Mal de som Loucura Pior que a Rui Ripley Eu achei que ia Achei que ia Vara mesmo Teve aquele da Charlotte Que Não chegou a varar um ano Mas quando ela chega Como campeã de divas Eles trocam o título Aí começa um novo Renhado E descarta Todas divas Por causa disso A Nick Ainda tem o maior Renato das divas É Mita Nick mesmo Mas Eu tenho esse medo Assim Tipo pô Todos os generados Sempre acabam na WrestleMania Tipo Na última WrestleMania Acabou do Gunter Acabou do Seth Acabou do Roman Que são generados longos Os do Logan Paul também Deve acabar por agora É É complicado O da O da Rui Ripley Seguiu Ela nem perdeu Ela seguiu Aí vai vir gente Nos comentários Falar Ah você está reclamando De ter generados longos Não Não é esse o ponto É que se todos Forem longos Fica Perde o fator Em previsibilidade Que aí você já sabe Que só vai perder Em grandes cenários Assim Esses campeões Outra grandes adversários Não tem um fator Surpresa Então você já vai assistir Sair um resultado Total Tipo vamos lá Pô Do Roman E o do Gunter Ok Tudo bem Ele ser longos Agora Do Seth Rollins Não precisa Aquilo do Seth Rollins Durar o que durou Ele podia ter perdido Recuperado É Não agregou em nada Sabe O Daryl Rip Também Pra que fazer isso Que é uma coisa Que antigamente Eles faziam muito Não sei o que é essa Parada Esse negócio de perder E recuperar Tá ligado O John Cena Perdia e recuperava O Ray Jordan Perdia Passava dois Perperviews e recuperava Sabe Dava tempo Não é tão ruim Esse tipo de coisa Sabe Então sim Fica uma parada Meio ruim Você vê o Codroso O Codroso ok Até acho que ele tem Que fazer o Renato Longo Depois Mas pô Você olha ali o Damon Priest Será que ele não vai Só perder no Summer Dentro da vida Do jeito que o Triple A De ela Não sei O Logan Paul Vai saber Quando é que vai perder Tá indo bem Também Não sei Mas vamos ver Ele prometeu Uma nova era Ele não pode Não entregar Então assim Talvez Vem algo de bom Por aí Vamos ver Seu coisa de nova era É aquilo É igual Promover na Champions League Toda a Champions League É a maior Champions League De todos os tempos Pra promover o evento Na WrestleMania 38 Você lembra? Ah Vai ser o maior combate De todos os tempos O Roman Reigns E Brock Lesnar Pra vender a WrestleMania A maior WrestleMania De todos os tempos Pô Pelo amor A WrestleMania Que tem nem Undertaker Vai ser a maior WrestleMania De todos os tempos Aí é É aquele Aquele market Exagerado Moderno Sabe Tudo que tá acontecendo agora É a maior coisa da história Então o Roman Reigns É o maior reinado De todos os tempos Que se você comparar Em relação a isso e aquilo O Gunter Tem que ser o maior Campeão Intercontinental De todos os tempos Os Usos Tem que ser a maior 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 É uma tentativa De querer transformar Tudo que tá acontecendo Atualmente Como a maior coisa da história Então tem que ser o maior reinado Do tiro dos Estados Unidos O maior reinado feminino Sabe Tudo tem que ser maior E eu acho que não precisa Sabe Por mais que seja legal Se trabalhar Os caras modernos Acho que nem todo mundo Tem que ser o maior Da história de tudo Sabe É Tem alguns feitos Que é legal deixar no passado Alguns recordes Que é legal Bater na trave Chegar pertinho ali É Se não Começa meio que Fica tudo muito O negócio foi muito Fácil É fácil e óbvio Sabe Ai nossa O New Day Foi a maior tag de todas Agora não Agora os Usos Poucos anos depois passam Ah O maior reinado feminino Foi tal Agora ultrapassou Olha A maior super trans feminino É essa Não Talvez agora seja essa Que já tá chegando Olha A maior reinado universal Olha A maior reinado da WWE Sabe Constantemente Vai Sabe Perdendo Não tô criando Não tô criando mais Não é lendas Mas não tô criando mais Tradição Essa é a palavra Pô Os Usos bateram Aquele reinado Absurdo No New Day Aquilo me deixou muito triste Foi algo recente Que o Tripoli Estragou também Pra que fazer os Usos Bater aquele recorde O Gunter bateu Do Romptong Totalmente desnecessário Aquele lixo De recorde do Embrose Ele não faz Quebrar Mas é capaz de quebrar Também Sabe Bota essa Logo um pouco Pra ultrapassar Porque quer Mostrar que tudo Que tá acontecendo Atualmente É grandioso Então pra isso Vamos fazer Bater todos Os records Que vieram lá atrás Sabe Precisa Não é legal O Gunter O Gunter Chegar no último dia E perder Sabe Bater na trave O recorde Ele recupera o título Depois Mas não consegue Chegar no recorde Pô Tem que ser tudo Tudo Bater tudo Só pra mostrar Que a era atual É grandiosa Sabe Eu acho Narrativamente Muito preguiçoso Tudo muito fácil Então eu não gosto Disso Eu acho que Isso não Empolga tanto Agora Nova era Pra mim É só Uma jogada De marca Sabe Ah lança Um design Para os títulos Muda a música Que entrava Do Raw Do SmackDown Faz um draft Pronto Mas Se você ver Até as rivalidades Aí Ah Treta da Liverpool Carreira Ripley Já estava acontecendo Antes Jurgman Day Já existia antes Já As tretas deles Com os J.U Pô Toda semana J.U Coady Roads Ou Rollins Ou Owens Ou alguém Contra J.U Coady Day No Raw Agora vai ser J.U Contra Priest Pelo título Então é continuação É AJ Styles E L.I. Knight Continuação Da rivalidade Vai terminar A final do torneio Depois começa O Coady Roads Bloodline Continuação Também da mesma história Agora com o novo integrante A gente vai ver aí Quem vai ser o líder Disso tudo Então assim Não tem nada de novo É a continuação Do que já havia acontecendo Você pode até dizer Ah Eu estava gostando Do que estava acontecendo Então continuando Eu me sinto bem Ok Mas você não pode dizer Que é novo É Você pode até gostar Mas falar que é novo Não é novo É a mesma coisa É Eles também Tem agora Tem uma questão também Que está acontecendo atualmente Que Aconteceu alguns anos Aconteceu lá Na WrestleMania 27 Que o The Rock Ataca o Cena E aí o Miz ganha E ele já Anunciou a luta Para a WrestleMania 28 Então um ano antes Você já sabia O que ia acontecer No ano seguinte E aí Na 28 Você já sabia O que ia acontecer Na 29 Que o Punk Ia perder No Raw Rumble O Cinegar No Raw Rumble Ia ter Cine Rock 2 A gente ia saber disso Quando o The Rock Anunciou Que ia disputar O título mundial No Raw Rumble 2013 Já estava tudo na cara Aconteceu isso Na WrestleMania 33 Que o Roman Ganhou o The Undertaker E o Brock E o Universal A gente já sabia Que ia ter Roman e Brock Para a T4 E ele E o Assassin Nakamura Já era algo certo Então você Meio que perde um ano Você já sabe Que vai acontecer No ano seguinte E esse ano É a mesma coisa Porque o Kondi Ele está campeão E a gente já sabe Que ele vai enfrentar O The Rock Em algum momento Seja no Raw Rumble Ou seja na WrestleMania Provavelmente vai ser No Raw Rumble E o Roma ganhou No Raw Rumble E vai ter Roman e Rock Para a WrestleMania Provavelmente vai ser isso O que Porra Fica um pouco Um negócio chato Assim Um negócio Previsível A gente ainda tem O World Heavy Champion Mas cara Depois do que fizeram Com o World Heavy Champion Nessa última WrestleMania Para mim Virou Virou Midcast Esse título Porque pelo amor de Deus Assim Descredibilidade total Então Talvez Se um vencedor De Raw Rumble Escolhesse Esse título Poderia valorizar Eu tento olhar Por perspectivas Tipo Ah beleza Aí o Priest Passa do Jay Ah não Mas agora vai ser Drew e Priest O Drew vai ser campeão Lá em Card Mas eu não empolgo Com o Drew e Priest Sabe É um tempo perdido Desnecessário Ah não O Drew não vai renovar Aí plano B Vai ser o Beller Então Vai lutar lá No Reino Unido Contra o Priest Eles vão tretar O Jagman Day Vai entrar em Guerra Civil Beleza Beller e Priest Também Não empolga nada E a gente está Falando o título mundial Então assim O Raw Vai continuar Desanimador Assim Muitas coisas Eu acho Vamos ver o draft Às vezes muda Algumas cabeças Aí pode ser Que eu me engane Eu acho Que o que empolga Ali no Raw Vai ser o Samizem campeão Eu acho Até que eles Acertam em botar O Gable Vai ficar contra ele Para ser a primeira Rivalidade Aproveitar aí O hype do Gable Para poder O Samizem Capitalizar em cima Eu não acho Que o Samizem Vai perder para ele Então isso pode Até ser interessante Mas assim De resto O AJ Styles Em Cold Roads Acho que pode ser Uma boa luta Mas Aqui o resultado Óbvio também Isso a gente vai ter Que se acostumar Com Cold Roads Porque construir um cara Nesse nível Vai ser desse jeito E é isso A nova era É a mesma era Para mim De novo É Tem que esperar um pouco Mais para ver Aquela new era Não sei se você lembra Essa new era Foi em 2016 Aquela Você tinha descobrido O Smackdown voltou E agora é ao vivo Aí eles mudaram Até como que era A arena ali E tal A mesa do Comercialista do Raw Era diferente Era lá na frente Da rampa Dividiu o roster Depois de muitos anos Em um draft Foi criado O título universal Para o show do Raw Então ali Ali deu a sensação Que estava acontecendo Algo novo mesmo Que é o Braun Strowman Sozinho As Stables Separaram Algumas Stacks Separaram Outras se juntaram Ali realmente Deu a sensação De Estamos tendo Algo diferente Aqui Agora Agora Não passa Essa sensação Que é uma nova era Mas é engraçado Que se realmente Concretizar uma nova era E aí A nova era Vai virar antiga Vamos ver se nova era Mas vai ter uma era Depois dela É Aquilo Aquela visão Muito iluminista Porque Você coloca A idade média Mas como que você sabe Que é a idade média Porque você é a idade moderna Mas assim Você não vai ser a última idade Da história E olha lá da frente Vai chegar uma hora Que a média Já não vai estar mais na média Vai ser uma das primeiras Então é tipo isso com a era A gente chama de nova era Só que Está sendo nova Porque a gente está vivendo Ela lá na frente Ela vai ser uma era antiga E aí a gente vai ter Vai ter esse novo Vai ser nova era O nome da era Sendo que já não é mais nova É realmente É uma visão muito iluminista Que é Isso que eu estou falando De querer modernizar tudo E achar que tudo Que está acontecendo atualmente É o centro do universo E tudo que aconteceu lá atrás E o que vai acontecer lá na frente E Eles já fizeram isso Quando eles deram aquela era De nova geração Next Generation Que vem depois da old era Aliás Old era não O Golden Old É os caras de velho É só velho também Mas next Generation Mas sim Tem uma parada Que eu gostei Tipo assim Tem que ir com calma Que foi o Jimmy Wilson ser traído Eu só espero Que o Jimmy não volte A fazer tag com o Jay Aí eu paro Aí eu falo Mas acho que vai Não é Aí realmente não tem salvação É o clichê É o clichê O Jay vai ver o irmão dele Se ferrando Os dois vão voltar O Roman Reigns vai voltar Aí vai unir a formação Original da Blue Line É aquele rotulho Que eu te falei Aí vai estar O Saul Cicua e o Tamatonga O Roman Reigns vai falar Você achou Que você seria O novo chefe da tribo Enquanto eu estiver aqui Eu seria o chefe da tribo Aí o Saul Cicua vai falar Roma Você só errou uma coisa Eu não acho Que eu sou o novo chefe da tribo Mas ele é Aí vem Meu Deus The Rock Aí o The Rock Vem onde o Saul Cicua O Tamatonga Levanta os braços Assim Tá feita a guerra civil Roman Reigns Jimmy J The Rock Saul Cicua E Tamatonga Aí lutam no Silver Series Small War Games Aí eles recrutam o Samizem Pra Blue Line de novo Do bem O The Rock chama O O Zilafato lá Sei lá Qual que é o Samoano Porque agora que o Tamatonga Entrou Tá liberado Pode ir Você não precisa ser da família Terceiro de Samoa Já pode entrar Aliás Estou falando pra mim Que o Tamatonga Nem Samoa não é Parece que ele é de uma ilha Que é igual Samoa Sabe Essas ilhas assim Mas não é Samoa Mas botaram ele aí Então agora Tá liberado Qualquer coisa que O Samoa Adiou se voltar pra WWE Ele pode Entrar online Tipo Tá liberado Liberou Liberou total Então Eu acho que vai ser isso Esse combate combinaria Esse combate combinaria Num Emission Chamber 3 contra 3 ali Depois do Roma Venceu o Royal Rumble Uma luta preparatória Assim Encaixaria ali Porque O Samoa City O Samoa City Virou Virou Coisa pequena Até o Samoa Virou pequeno agora Eles não fazem mais nada Grande no Samoa Ô louco Como não A gente teve Nesse último aí Roma e Jay É Não Esse aí Foi mais Menor E no anterior Foi Roma e Lesber Pela milésima vez É mas foi a última vez Last Last main stand Last match Mas foi combate De transição Tipo Roma e Cena Pô O Cena podia ganhar Sabe É um bagulho grande Porque Hoje em dia Eles guardariam Para o Samoa Entendeu Pelo menos é o que eu Vejo Mas Se o Jimmy Não voltar pro Jay Eu vou Eu vou ter gostado Dessa decisão Porque ele pode fazer O que eu sempre quis ver Vou cravar aqui Vou cravar aqui SummerSlam desse ano Não vai ter ainda Roma Não esperem pro Ron Ele não vai voltar No SummerSlam Ele vai voltar depois O Cold Rose Vai pegar o Seth Trolles No SummerSlam Vai ser essa luta Do SummerSlam Que vai acontecer O Seth Trolles volta Um pouquinho antes Do SummerSlam E pega ele No World Review Eu não faço ideia Do que vai estar acontecendo Com o World Review O Zen vai estar campeão Ainda tem o SummerSlam Do Intercontinental Deve pegar alguém aí Ah o World Review Pode ter Gunter Pode ser que o Gunter Esteja nessa rota Não sei É que o Pay Per View Em Berlim Que deve ser um Pay Per View Muito importante pra ele É depois do SummerSlam Também Então é realmente Pode ser que o SummerSlam Esse ano Seja nerfado Em vista de eles Querem investir nos outros Pay Per Views Uma dessa É capaz mesmo De ficar meio que de lado É Vamos ver Vamos ver o que tem O que vai levar Pra frente Mas é isso galera A gente Falou um pouco Sobre essa nova era Que começou Espero que vocês Possam deixar nos comentários Algumas expectativas Que vocês tem Também nessa nova era Será que a gente está Sendo injusto Será que essa nova era Na verdade É empolgante É Bastante Animada Veremos aí Com o passar Dos próximos shows É Não esperar Se inscrevam Até a próxima E nos vemos Na próxima Champions League Rodada De semis finais Dia 1 Dia 1 Dia 31 Se não estiver engano Não Dia 30 Dia 1 E depois Dia 7 E dia 8 Pois é Pois é Pois é Te vejo na final Pip Te vejo na final Assistindo a final Não sei se é nosso time Nós estaremos assistindo a final É Ou por isso O PSG Eu vou estar torcendo Quem passar Eu torço Só saio do Wembley Com a 15ª É Eu só saio com a 2ª Vou ficar preso Falou galera